A tecnologia é a melhor coisa dos últimos tempos, mas o cara que vem aí, ele exagera um pouquinho. Por isso que eu fui um pouco devagar. Agora é tocha de fogo. Tocha de fogo, tudo. Aí, ó. Canta, burrinha. Muito bem, bem escolhido. Bem escolhida a música. Música é o povo em casa, canta. Muito bem. Luiz Fernandes, tocha de fogo puro. É isso? Exatamente, Ratinho. O que você vai cantar, Zap Zap? Pisadinha do Zap Zap. Pisadinha do Zap Zap. Glória, pai. Zap Zap pra cá, Zap Zap pra lá. Não vem pra ele pra ficar no celular. Zap Zap pra cá, Zap Zap pra lá. Não vem pra ele pra ficar no celular. Música é o povo em casa. Agora todo mundo tá ligado, Zap Zap. Não vem pra ele pra ficar no celular. A onda agora é, tá lançado, Zap Zap Zap. Vem pra cá, Zap Zap. Agora todo mundo tá ligado, Zap Zap. Não vem pra ele pra ficar no celular. A onda agora é, tá lançado, Zap Zap Zap. Vem pra lá. Zap Zap, Zap pra cá. Não vem pra lá e vem pra ficar no celular Não vem pra lá e vem pra ficar no celular Não vem pra lá e vem pra ficar no celular É o que é isso? É cheio, é isso?